Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu decidi fazer um tour atualizado dos presentes que eu preparei para o dia das mulheres aqui da minha loja. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, seu comentário e assista aí o vídeo até o final. Bom meus amores, no dia das mulheres eu costumo vender muitos chocolates com ursinho, então eu montei muitas opções de lembrancinhas para vender nessa data tão especial do ano. Já mostrei para vocês aqui alguns modelos em outros vídeos, montei também algumas opções mais românticas porque eu também costumo vender bastante opções românticas para o dia das mulheres, no caso dos esposos, dos namorados, correm até a loja para procurar lembrancinhas e presentes para essa data. Aqui eu já estava separando os pedidos, algumas encomendas e essa caixinha coração com ursinho e bombons está fazendo o maior sucesso na loja. Ainda falta finalizar as caixinhas com Kit Kat e Kinder Bueno. Essas caixinhas MDF fez um grande sucesso assim que eu divulguei no Instagram da loja e já vendi esses modelos com um card personalizado com chocolate da Cacau Show e eu vou deixar de presente para vocês também esse card no link da descrição para vocês abaixarem e montar também essas lembrancinhas. Agora só está faltando eu investir em flores, eu já fiz o meu pedido de botões de rosa para a loja e também alguns vasinhos de flores, também estou procurando alguns girassóis para montar algumas lembrancinhas aqui para a loja. Gente, olha só que coisa mais fofa essa caixinha, eu comprei ela na Shopee, vou deixar o link aqui também para vocês que eu sei que vocês vão me pedir. Também encontrei essas caixinhas no fornecedor local aqui da minha cidade, porém estavam bem mais caras e eu achei melhor e compensou também para mim comprar pela internet, meus amores. Lembre-se que eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre fornecedores, fornecedores locais e fornecedores também pela internet. Veja o que compensa mais para você, para a sua empresa e comece a investir. A próxima data que eu vou postar aqui investir na loja é a Páscoa e em breve vem muitas novidades por aqui. Amores, agora também vou mostrar o tour da minha loja para vocês, alguns cantinhos aqui como está ficando. Gravei também um vídeo falando sobre as mercadorias que estão chegando na loja, vai sair um pouco depois desse vídeo, mais aí durante a semana, tá bom? E pretendo também gravar um vídeo contando sobre a minha trajetória desses 10 anos da loja. Eu não comemorei a festa ainda, não fiz a festa da loja, mas em breve eu vou fazer. Pretendo fazer depois do Dia das Mulheres e eu estou mostrando para vocês, meus amores, essa parte da minha loja, eu estou colocando mais caixas, fazendo mais ali de estoque e é sobre esse assunto que eu vou conversar com vocês no próximo vídeo. Como que vocês podem fazer estoque de produtos, o que vocês podem estar investindo, o que compensa mais, aonde eu guardo as minhas mercadorias e em breve eu vou divulgar aqui no canal para vocês. Estou muito feliz de vocês estarem comentando os meus vídeos, assistindo os vídeos também. Vocês também estão me seguindo lá no Instagram da loja, eu estou muito, muito feliz mesmo de ter cada uma de vocês junto comigo. Esse cantinho ficou muito charmoso, estava ali mostrando para vocês a almofadinha, que ela estava exalando um cheiro delicioso, ela é perfumada com cheirinho de chocolate e nessa parte de cima, gente, dessa prateleira, eu costumo colocar bebidas alcoólicas e também taças, taças de champanhe, de vinho e também de gin. Por enquanto eu só tenho aquelas ali disponíveis. Também tô mostrando para vocês, estou gravando esse vídeo à noite, então me desculpem se ficar a qualidade do vídeo inferior para vocês. E tô mostrando, meus amores, essa parte de cima da minha loja está desbotando a tinta. Eu quero fazer uma reforma na loja, pretendo reformar tudo, gente. O telhado, eu quero pintar novamente as paredes, quero colocar um outro blindex ali na parte da frente e esse armarinho que eu tenho na loja, eu coloco sempre canecas, xícaras, porta-retrato, almofadas personalizadas. É um armarinho que eu sempre estou modificando as mercadorias porque ele fica bem em frente à minha vitrine. Quem passa da rua, ali da frente da minha loja, eu sempre vê essa vitrine e eu sempre gosto de deixar ela bem arrumadinha, com bastante produtos. E ainda estão chegando as minhas mercadorias. O que eu gosto sempre de deixar na loja são itens de aniversário, porque aniversário é o que eu vendo o ano inteirinho, meus amores. Aniversário de casamento, aniversário, aniversário. Tenho canecas, canecas de porcelana, essas boinhas são porta-copos para piscina. Eu também costumo vender em kits e cestas de aperitivos que incluam bebidas alcoólicas e guloseimas. Também tenho ali algumas pelúcias e é isso. Esse cantinho por enquanto está assim, mas eu sempre fico modificando. Já na minha vitrine eu coloquei essa super cesta de piquenique com esses coelhinhos super fofos para anunciar também a chegada da Páscoa. A próxima data comemorativa já é a Páscoa e ela já vem chegando aí, trazendo boas novas também para nós que trabalhamos com presentes. Essa é a entrada principal da minha loja e por enquanto tem essa porta de aço. Ela é pequena, porém eu acho ela um pouco pesada e futuramente eu pretendo modificar a porta de aço, tirar ela dali e colocar um blindex. Bom, meus amores, essa parte de cima da minha colmeia eu gosto bastante de colocar ursos grandes. Por enquanto está assim, mas eu pretendo comprar mais ursos para colocar ali em cima da colmeia para chamar ainda mais atenção. Ursos não tem data de validade, porém tem que ter todo um cuidado especial com cada um deles por causa do tecido e eu posso gravar um vídeo falando sobre isso também aqui no canal. Como eu falei para vocês, eu pretendo tirar essa porta de aço e colocar um blindex nessa parte da frente toda a parte da frente da loja e aquele cantinho vago ali também pretendo colocar uma planta, um vaso de flor e olha só meus amores, uma cliente minha pediu para mim montar um modelo de cesta já para o dia das mães, então eu montei um modelo para ela de chocolates, porém não está finalizado, eu estava ainda elaborando a cesta e como eu resolvi filmar esse vídeo para vocês, eu decidi também mostrar para vocês que sim, meus amores, tem clientes que já estão se adiantando para essa data comemorativa. Esse balão metalizado é o meu xodó aqui da loja, eu tenho vários deles, eles chamam muita atenção e eu coloco ele sempre aqui na minha colmeia ou também na vitrine. Tenho também aqui sempre disponível caixa de bombom, sempre deixo assim decorada com balão, como eu ensinei aqui no canal para vocês e também vendo a caixa de bombom junto com ursinho. Um exemplo são esses estites que faz o maior sucesso aqui na loja. A CIDADE NO BRASIL Olha só que coisa mais linda que é esse estite gigante. Gente, quase que eu não consigo vender ele aqui na loja porque eu sou apaixonada por esse personagem e eu queria muito um desse para colocar em cima da minha cama, porém eu tenho que deixar esse bonito aqui na loja. Se deixar, gente, eu quero levar tudo para minha casa. Como eu falo para vocês, eu sempre compro minhas mercadorias como se eu quisesse realmente ganhar cada uma delas e por isso que tem a minha personalidade em cada presente. Também montei esses modelinhos lembrancinhas de cestinhas de café da manhã ou café da tarde e vou vender por apenas R$35 essas bonitinhas. Ainda falta colocar tag em todos os presentes e também embalão. Todos os meus presentes acompanham embalagem e laço. Porém, eu gosto de registrar ou fotografar sem a embalagem. Porém, todos os meus presentes acompanham saco, celofone e laço. Olha só, gente, que gracinha os cards. Eu já vendi vários deles, já tenho encomenda deles e enquanto eu estava filmando esse vídeo para vocês, eu já vendi também alguns presentes. Graças a Deus, vendi canecas, vendi desses caixotinhos de madeira com pelúcia, vendi também a caixa MDF, vendi as cestas, vendi lembrancinhas. Graças a Deus, estou tendo bastante encomendas e desejo a vocês também muito sucesso aí nas vendas de Dia das Mulheres. Se não deu tempo de você montar os presentes também para essa data, se preparem para a Páscoa. Lembre-se que vocês têm que fazer tudo conforme as condições de vocês. Não fiquem desesperados ou desesperados para montar presentes iguais aos meus, meus amores. Porque às vezes a minha realidade não é a mesma de vocês. Eu sei que dá vontade realmente de montar tudo muito igual, de querer comprar o produto igual. Às vezes fica muito corrido para vocês, mas tudo leva tempo e eu acredito que vocês vão conseguir assim como eu consegui também. Vai comprando aos poucos, fazendo o seu estoque, tendo ali as suas mercadorias e eu sei que no final tudo dará certo. E essa é a frente da minha loja. Eu pretendo reformar, modificar toda essa fachada da loja. Trocar também o forro, o telhado. Fazer algo mais moderno. Aqui fica o cantinho onde eu uso algumas coisas para montar os presentes. E gente, olha só essa novidade que meu esposo comprou para a minha casa. E eu não resisti e decidi trazer aqui para a loja para testar. Gente, eu gostei muito porque ele é um mini ventilador portátil com mais umidificador de ar. Isso mesmo. Eu achei incrível. Vou comprar um aqui para a loja. E é claro que eu vou comprar cor de rosa. Esse aqui é do JG. Ele comprou para a nossa casa. Porque agora, gente, com esse calor que está fazendo no nosso país, a gente precisa ter um umidificador de ar na nossa casa. Eu achei muito importante. Na parte de cima ele coloca a água ali. Só que eu fiquei o dia todo usando ele. A partir da manhã e da tarde. E só estava funcionando a última peça ali, ó. Com um vaporzinho de água. Porque também o nível da água estava baixo, ó. Mas, gente, ele durou mais de 5 horas usando toda a potência máxima dele. Eu utilizei ele com água gelada. E ficou um clima super gostoso, super agradável. Enquanto eu estava trabalhando, eu deixei ele ali em cima do balcão. E os meus clientes que entraram na loja também amaram, acharam super novidade. E já acharam se eu vou vender esse objeto aqui na minha loja. E eu estou pensando seriamente, meus amores, de trazer outros como esse para vender aqui também na loja. Porque é novidade. Depois eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo para vocês. Para ver se compensa para vocês que é um preço excelente. O custo-benefício e um produto bom. Nesse balcão eu deixei algumas mercadorias guardadas já para o dia das mães. E também estava ali montando alguns presentes. E separei alguns balões metalizados e sacos celofane. Se você ainda não tem maquininha de cartão na sua loja. Ou aí no seu empreendimento. Faz o pedido aí pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. E eu também posso gravar um vídeo falando sobre isso aqui no canal. O custo-benefício dela é excelente. E já faz mais de 8 anos que eu tenho essa maquininha na minha loja. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham muito sucesso nas vendas de vocês. Desejo tudo de bom para vocês. Lembrando que é possível aquele que crê. E é isso. Espero que fiquem todos com Deus. Um grande beijo, Davi. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.